Olha só, a hora certa de comprar o seu carro novo é aqui no Somarcas Autoshop e agora! 2023 já começou com tudo e tem HR-V aqui, lindo, maravilhoso, te esperando. A versão EX 1.8, o ano é 2016, tem banco de couro, central multimídia, comandos de som e telefone no volante, você leva por 92.900. Então corre para o Somarcas Autoshop, porque o seu próximo carro tá aqui.